Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tem muito vídeo aqui no canal, top bagarai Enfim, mano, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos, então dá aquela moral Se inscreve aí, deixa o voto de confiança e já comenta se tu gosta do MHrap, mano Se tu não gosta, mano, então sai do canal, mano, aqui é só pra quem ama MHrap E Sidneyzinho Scassio nos Beat, mano, pizzaria on fire aqui, beleza? Enfim, hoje a gente tá na Vibe King do Nanatsu no Taizai Que é o Style Trap, né, pro de Sidney Scassio nos Beat Enfim, MHzinho eê, Sidney no Beat eê, eê, eê Vamos lá, mais um hit, mano, então deixa muito like, se inscreve no canal Ativa a notificação que tá tendo live quase todos os dias, mano, as partidas 21 horas Então, GG Easy Botando aqui pra telinha de React já Deixa o like aqui pro cara, né, mano Enfim, vamos lá E é nóis E não, não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de vencer, eu prometi Quem eu amo, eu vou defender, meu dever é proteger e não importa quem tentar, eu escolhi Ah, Alerkin, preguiça, vive em mim, e ela me chama de Kim Rei das fases, eu sou sim, urso na cá, be calmin Sete, pica, dez, meu team, lança sagrada, eu já se ligo pra nada, só pro dinheiro Essa lança te acerta, se invade minha floresta, eu que protejo ela e a paz do seu beijo E eu saí, errei, mas hoje eu sou rei, confesso já pequena, mas se te me informei, eu juro eu era feliz Só que tudo foi mudando, é o branão, quis me ouvir e fui pro mundo dos humanos E eu passei pela lua, eu procurei reinar, naquela noite escura, suas asas cortavam E eu fui atacado e perdi minha memória, tento me lembrar ainda, quero o que eu faço agora Barilho do reino, das fases, sei que minha floresta chora, sinto que eu perdi minha alma Esse caminho sem valor, desmotivado, eu pensava reflexivo, eu não lembro do meu passado E de ânimo encontrou, os meus dias melhoraram, voltava a me sentir vivo, e esse sentimento Amargo a pouco se dissipou, e eu me apaixonei, paixão, amei, eu já sei Yeah, my baby, agora eu lembrei, yeah, que foi você que me mudou E desde então, eu lanço, mais arequim, minha nova, identidade, rei das suadas Isso aqui, perfura o seu corpo imortal, o meu lance espiritual, eu acho que é letal Margem e potencial, minha lança girando, corta no bolo, eu acerto a Rapaz de ferir, um cavaleiro, sou capaz de destruir um zan Sem achar estivo, confesso, pra comer, mas se eu tô com ela, não dá nem pro cheiro E somos acusados, nos bebem perdão, dos meus amigos, eu sou a proteção Eu tô flutuando, sempre levitando voando, o mundo é meu nome, yeah Não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de vencer, eu prometi Quem eu amo, eu vou defender, meu dever é proteger Não importa quem tentar, eu escolhi, eu escolhi Caraca, eles, mano Que beat foi esse, mano? Vamos voltar aqui Caraca, mano, Vibe King, mano, olha Sensacional, mano, sensacional Curti demais, ainda quero outros raps, né, mano Tá faltando o Tipo Nami, não sei se ele acabou com os Tipos Se ele cansou de fazer o Tipo, né, mas enfim Eu espero que eles voltem Agora ele tá no estilo Vibe, né, Vibe King, Vibe Meliodas Enfim, galera, o Curso Chiafu, eu gosto de Nanatsu Night Ties Apesar de, a gente sabe o que aconteceu na última temporada Com a animação, né, infelizmente Mas é muito bom, mano, é muito bom Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Já peço que deixe o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E era isso então, família Deixa o like, valeu, falou e fui!